Fala Strong Family! E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, hein? Prazer estar com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Verdando SV Strong Family. Bem-vindo ao nosso canal. E se você tá entrando pela primeira vez, já aproveita logo, já se inscreve. Se inscreve, porque daqui a pouco se interage com o vídeo e esquece de se inscrever. E já deixa seu like. Patroa, roda a vinheta! E hoje, nós vamos falar de Cio. Falando de Cio, a primeira pergunta é, quando começa o Cio, né? Normalmente, começa a partir dos seis meses. Mas isso varia, né? Varia conforme a raça, conforme o tamanho e peso das cadelas. Podendo chegar aí até um ano e meio o primeiro Cio. E qual é a duração? O tempo médio do Cio, ele dura de oito a trinta dias. Que pode também variar nesse período de cadela pra cadela. Normalmente, o Cio acontece a cada seis meses, de seis em seis. Claro que pode ter uma alteração aí pra sete meses. O que não pode estar acontecendo é o Cio acontecer em períodos muito curtos. Cio com três meses, quatro meses. Se isso acontecer, realmente você tem que procurar o seu veterinário pra entender a causa disso. Quais são os tipos de Cio, né? Primeiro, o Cio normal, o Cio regular. Que acontece tudo dentro da normalidade. Depois, tem um Cio que engana muita gente. É o Cio seco ou o Cio silencioso. É um Cio que acontece no período normal, tem o tempo normal, tem a dilatação, o inchaço da vulva, mas não tem sangramento. E muitas das vezes, as pessoas passam reto nesse Cio. E aí, não conseguem identificar e acabam perdendo esse Cio. Outro tipo de Cio é o Split Hits, conhecido como Cio da Loba. Esse Cio, ele acontece também muito similar a um Cio regular. A cadela tem inchaço de vulva, a cadela tem sangramento, só que a cadela não ovula. Então, isso normalmente acontece com cadelas mais jovens, mas é algo que depois acaba se normalizando, trazendo os próximos Cios de forma regular. Não precisa de tratamento. A gente teve até um caso aqui, né? A Latica fez o Split Hits. Ela teve o Cio da Loba e acaba enganando a gente, né? Mas é um tipo de Cio que a gente precisa conhecer. E o comportamento, gente? Como é que fica? Ah, esse aí todo mundo conhece, todo mundo já sabe. É a famosa TPM, né? Quem é casado conhece, né? Entrou no Cio, gente. Realmente tem alteração de comportamento. Principalmente entre fêmeas, né? A gente teve aqui um caso desse. Era uma fêmea que chegou aqui filhotinho. Era grudada com uma outra fêmea que a gente tinha, com uma outra matriz. Foram criadas juntos. No primeiro Cio, tudo normal. Chegou no segundo Cio. Teve um estresse realmente muito grande. Então, assim, fêmea prestes a chegar no Cio, precisa controlar, precisa acompanhar e separar. Evitem problemas. As brigas realmente ficam feias, né? Difíceis de separar. Então, assim, duas fêmeas no Cio, ou fêmea entrando no Cio, realmente se faz necessário ficar separadas para evitar problemas. São as piores brigas. Elas realmente são capazes até de se matar ali, né? Porque elas brigam, é um efeito, é um efeito da natureza, né? De instinto para ganhar ali o espaço, né? E poder reproduzir. Então, realmente, com outros machos, realmente também tem um pouco de alteração. Mas aí, quando chegam no momento certo, elas acabam ficando receptivas, mas realmente o comportamento é alterado. Existe TPM. Existe TPM até nas cadelas, gente. Anticoncepcional, nem pensar. Se não for cruzar, o melhor é castrar, né, gente? E já que nós estamos falando de Cio, no final do vídeo, nós vamos mostrar um pouquinho das nossas meninas no seu momento de lazer. Aproveitar para mostrar a cereja do bolo, né? Essa semana a gente postou nas nossas redes sociais. Queria agradecer mais uma vez o amigão Ricardinho, Ricardo Fernandes, que entra nas nossas viagens aí, transforma as nossas viagens em imagem. E aí ele estava fazendo a capa, que você já deve ter visto, né, a capa aqui do nosso canal. Só que aí a primeira capa que ele fez, ele fez sem uma das nossas meninas, né? O encaixe ficou perfeito, mas faltou a menina. E aí a gente acabou usando essa imagem, postamos nas redes sociais, falando que faltou a cereja do bolo. E aí, hoje também nós vamos mostrar um pouquinho dela no seu momento de lazer aí. Não podia esquecer também de agradecer o Roberto, Roberto Robeclau, Robertão. Aqui, ó, Robertão, ó, chegaram as guias. Essas guias são as guias, as melhores guias que existem aí no Brasil. O Roberto Robeclau é o rei das guias. Ele envia para todo o Brasil. Vou deixar o telefone dele aqui no descritivo do vídeo. Precisou de guia, guia de qualidade. Chama o Roberto aí. Realmente vale a pena. Eu vou aproveitar, né? São as guias que a gente usa aí no nosso dia a dia. As guias que realmente funcionam até para treinar os dogs. Vou aproveitar, vou fazer o seguinte. Vou deixar o link para vocês da nossa playlist de treinamento, tá? Não sei se é do lado direito, do lado esquerdo. Vai estar aqui o link da playlist. Então, se você quiser saber um pouco mais de como treinar o seu dog para a pista ou para o dia a dia. As guias são muito importantes. E elas que nós usamos, realmente vale a pena assistir, tá bom? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Então, se você chegou até aqui e ainda não curtiu o nosso vídeo, não deixa de curtir, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Compartilha os nossos vídeos. Tem alguma dúvida? Tem algo que você quer que a gente produza e mostre para vocês? Comenta aqui embaixo. Não deixa de comentar, não. Quem chegou até aqui agora vai ver as nossas meninas. Vai conhecer a cereja do bolo no seu momento de lazer. e todas as meninas que a gente tem. Não são muitas, mas são criadas com muito amor. Tchau! 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 Vem cá menina, vem cá Vem cá vem Kendrinha Vem cá vem menina Kendra 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 Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Vem, vem!